Oi bebês, oi amores! Vamos dar continuidade àquela nossa aulinha de Micologia e a gente vai continuar estudando Fumos, ok? Beth, ô Beth... É o que, diretor? Me dá um antídoto pra ressaca, Beth... Ai meu Deus, antídoto pra curar ressaca de chá de cogumelo? Fala sério, gente, eu sou professora de Biologia, eu não sou médica não, aqui não é clínica de reabilitação não, criatura. Toma um café preto, um banho gelado, vai dormir, dá um tempo, cruz credo, gente, é mole. Eu ainda tenho que passar por essas coisas, gente, a essa altura do campeonato. Mas bebê, pega o papel, pega a caneta e vamos esquecer isso. Agora a gente vai falar a respeito daqueles dois últimos fungos que são os deuteronomicetos e os ficomicetos. Amores, primeiro vamos falar dos ficomicetos, que são fungos bem primitivos. Esses fungos não têm corpo de frutificação, eles são perfeitos, eles são parasitas e eles também causam, amores, algumas doenças. Mas eles normalmente se alimentam de matéria orgânica morta, que são pães, ou matéria orgânica viva, que são frutas, caracterizando o aparecimento de uma coloração esbranquiçada, avermelhada ou mesmo escura em pães e frutas. Esse fungo, o mais conhecido deles é os risopos, risopos estolonifer, que todo mundo conhece como bolô ou como mofo. Esse fungo, ele não tem corpo de frutificação, é um fungo mais simples, não tem tantos detalhes. E o outro fungo que a gente vai estudar são os fungos deuteronomicetos, que são fungos parasitas que causam as famosas micoses. Esse tipo de fungo, amores, ele é o único grupo de imperfeitos, só fazem reprodução assexuada. Esses fungos que causam doenças são pluricelulares, também não tem corpo de frutificação, e eles são muito conhecidos exatamente por nos transmitirem doenças, algumas delas gravíssimas. A mais conhecida de todas é uma DST, chamada de candidíase. Tem a candidíase vaginal, que é realmente uma DST, e tem a candidíase bucal, que é popularmente conhecida como sapinho. É o mesmo fungo, o candida albicans. O aspecto, como vocês podem ver aqui, não é nada agradável, né gente? Tu olhar, né, pra uma criatura, né, visualizar uma coisinha louca dessa aqui na sua frente, é por isso que eu digo, bebês, quando a pessoa pedir, ai, eu sou tímida, dá pra você apagar a luz, pra gente ficar mais à vontade, não caia nessa. Nada de apagar luz. Luzes acesas, oleofotes, se puder leve uma lanterna, leve um microscópio, dê uma olhada, homens e mulheres, ela pode dar no pênis, na vagina, no ânus. Então, gente, não brinquem com as DSTs. O amor é lindo, mas isso aqui não é. Ok, bebês? Outro fungo, amores, muito falado, é o tiné-pedes, que causa a famosa frieira, ou pé de atleta, que olha o aspecto. E também o unheiro, que dá um aspecto também horrível, incomoda, e pode fazer com que o indivíduo perca a unha. O outro fungo, que não é tão conhecido, é chamado de istoplasma capsulatum. Esse fungo, amores, geralmente é transmitido através de pombos e de morcegos. É, bebês, pombos e morcegos. Quando eles batem as asas, bateu as asas, plopte, olha os funguinhos, olha os funguinhos. Esses fungos podem ser aspirados por vocês. Eles vão para a região baixa do aparelho respiratório, que são os pulmões, e podem causar, amores, uma infecção respiratória gravíssima, que pode ser confundida com a pneumonia transmitida por bactérias. É a sintomatologia, é a pneumonia, mas não é bacteriana. E eu me lembro muito de uma história, que eu conto sempre nas aulas, daquela atriz famosa, Brittany Murphy, que fez Recém-Casados, que fez As Patricinhas de Beverly Hills. Olha a foto dela aqui. Brittany, quando morreu, ela foi diagnosticada com uma overdose. Depois falaram em assassinato, que ela tinha ingerido aquele chumbinho de rato. Enfim, foi feita uma série de colocações e, no final, após a morte do marido dela, que morreu pela mesma causa morte dela, ficou em suspense e no ar, a possibilidade dela ter sido contaminada pelo estoplasma capsulatum, porque tinha muito morcego na mansão onde ela vivia. Então, ela pode ter aspirado. E como ela estava com pneumonia e tomado muito medicamento, ela passou mal com essa medicação e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e morrendo. E assim, ficou uma série de questionamentos, uma série de dúvidas, mas que tem-se quase certeza que foi causada por uma infecção respiratória gravíssima causada por este fungo. Ok, bebês? E a outra doença, gente, são as micoses. E há uma outra doença chamada pelada, que faz a pessoa perder todo o cabelo e que você acha que a pessoa está fazendo um modelito moderno, raspando tudo. Nem todos os casos é porque se raspou. E sim porque um fungo atacou o folículo piloso, fazendo com que a pessoa perdesse todo o cabelo. Olha aqui a imagem de uma pessoa que passou por esse tipo de problema. Ok, bebês? Ok, amores? Agora, amor, vamos falar um pouquinho das dicas da Beth? Yes! Vamos falar de duas alelobioses importantíssimas. Uma delas, que é o mutualismo, é muito conhecido de vocês, que são os líquens. Olha aqui a imagem. Os líquens são associações de algas senofíceas ou clorofíceas com fungos ascomicetos. Esses fungos criam uma interdependência vital tão grande que um passa a depender tanto do outro que se um dos dois sair da relação, o outro morre. Um dá para... Ou melhor, o fungo dá para a alga água e sais minerais e a alga dá para o fungo glicose. O outro, a outra alelobiose, que também é um mutualismo, olha a imagem, são as micorrisas. O termo mico vem de fungo e risas de raiz. São, na realidade, os fungos ficomicetos, associados a raízes de angiospermas. Angiospermas que geralmente crescem em muros, olha aqui. E elas não têm muito substrato para tirar água e sais minerais. Quem faz isso? O fungo. O que é que ela agradecida, ela dá para o fungo glicose? Ok, bebês? Outra dica. Existe um fungo chamado de aspergillus flavus, que geralmente é encontrado em amendoim, no milho, no feijão. Olha a imagem. E que deixa neles, amores, uma toxina chamada de aflotoxina, que é gravíssima. E que ataca o fígado da pessoa e pode causar um câncer de fígado e outras intoxicações muito graves. Não esqueçam disso. E uma outra coisa, gente, também muito importante com relação aos fungos, é com relação ao fungo mixomiceto. Que alguns livros não os classificam como fungos. Colocam-os como protozoários, como amebas. Outros não classificam nem como fungo, nem como protozoários. O fato é que os mixomicetos, eles são fungos que não têm parede celular. Mas são fungos que fazem fagocitose, como as amebas. São unicelulares e crescem, amores, em substratos. Que normalmente têm matéria orgânica em decomposição. Como paredes, telhados, onde escorre, né, gente, infiltração. Amores também, ele é encontrado muito em aquários. É, e ele tem um aspecto de multinuclealidade que lhe dá o nome de plasmódio. É isso. Ele é unicelular, mas ele aumenta muito de tamanho por conta do consumo de matéria orgânica e se multinucleia. Alguns livros não o classificam como fungos. Outros sim. Mixomicetos. Ok, bebês? Ok, amores? E agora a gente vai encerrando essa nossa videoaula com muito amor e carinho. E, Bete, eu tomei café aqui e estou melhor já. É o quê, diretor? Ah, tomou café? Valeu, Bete. Tomou banho? Está melhorzinho? Então vá dormir, viu? Porque por hoje já chega, né? Toma aí, garoto. Está vendo? Não façam isso. Bebês, amores, eu dedico essa videoaula minha às minhas divas lindíssimas do segundo ano. Amandinha, Gabriela, Alana, Mariana, todas lindinhas, Fernanda. Se eu esqueci de alguma, me perdoe. As minhas lindinhas do segundo ano, que me chamam de divas e que eu sou a diva, que eu sei que vocês querem imitar, mas vocês também são amores que eu quero ter pra sempre. Obrigado, meus amores. Grande beijo no coração. Anotem tudo. Depois deem aquela curtida. E deixem, amores, um comentário que eu vou amar. Até nossa próxima videoaula. Aguardo vocês no meu site e no meu canal do YouTube. Tchau, bebês. Tchau, amores.